Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Na aula de hoje, nós vamos abordar um pouco acerca do princípio fundamental da contagem. Um assunto muito importante do campo de análise combinatória. Esse assunto é pré-requisito para o estudo de probabilidades, que é um conteúdo que a gente vai estudar em seguida. Então, a gente precisa prestar bastante atenção para poder desenrolar bem esse assunto e se sair muito bem quando a gente começar a estudar a probabilidade. Então, esse conteúdo vai nos ajudar bastante. Vamos lá para o primeiro exemplo. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente começar a pensar, a forçar a mente e pensar em uma estratégia de solucionar esse tipo de problema. Dê uma observada. Em quantas ordens diferentes quatro pessoas podem sentar num sofá de quatro lugares? Olha só, gente. Nós temos aí quatro pessoas para sentar num sofá que tem quatro lugares. Então, o que eu quero aí é que vocês determinem a quantidade de possibilidades distintas dessas pessoas sentarem nesse sofá. Então, nós temos quatro posições aí. Veja, a primeira coisa que a gente pode fazer é uma possível solução determinando aqui os nomes. Eu chamei, como são quatro pessoas, aí eu chamei aqui de pessoa A, pessoa B, pessoa C e pessoa D. Determinei aqui um nome para cada uma delas, mas isso não vai interferir nos nossos cálculos. Eu vou chamar aí de A, B, C e D. Veja, tendo em vista que nós temos quatro pessoas e que o sofá tem quatro lugares, então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que essas quatro pessoas fossem sentar nesse sofá com o intuito de tirar uma fotografia. bom, se eu sento, se eu posiciono essas pessoas na sequência A, B, C e D, se eu troco alguém de lugar, se eu permuto alguém de lugar, por exemplo, o A com B ficando B, A, D, B, A, C, D, já mudou. A fotografia já vai sair de uma forma diferente, já não é a mesma posição de elementos. Então, eu quero saber de quantas maneiras distintas eu consigo permutar essas pessoas aí com o intuito de encontrar a quantidade total de possibilidades para que essa fotografia fosse retirada. Então, vamos lá. Vamos imaginar, então, na primeira posição do sofá, sentando a pessoa A. Vamos pensar nessa possibilidade. Então, para a primeira posição, eu teria quatro possibilidades, certo? Se as quatro pessoas estão em pé e ainda não se sentaram, e eu vou escolher uma pessoa para sentar no primeiro lugar, então, eu tenho quatro possibilidades diferentes para que sente no primeiro lugar desse sofá, ok? Eu poderia escolher qualquer uma das quatro pessoas. Então, eu tenho quatro possibilidades na primeira posição. Sentando a primeira pessoa dessa sequência de quatro pessoas, eu teria aí, na segunda posição, três possibilidades. Vocês concordam? Porque se sentou a primeira pessoa, então, eu tenho três possibilidades para sentar no segundo lugar, ok? Então, vamos imaginar que sentou aqui na primeira posição a pessoa A e na segunda posição sentou aqui a pessoa B. Nós só temos agora duas pessoas em pé para a terceira vaga. Aliás, lembrando que nessa segunda posição eu teria três possibilidades, né? Então, eu poderia sentar aqui a pessoa B, mas também poderia sentar a pessoa C e também poderia ser a pessoa D. A gente não pode esquecer que das três que estão em pé, qualquer uma delas poderia sentar aqui nessa segunda posição. Mas vamos analisar esse primeiro ramo aqui, onde senta a pessoa A na primeira posição e na segunda posição sentando a pessoa B. Ok. Para a terceira posição, como restam duas pessoas em pé, eu teria duas possibilidades, concorda? Então, vamos imaginar aqui, se senta A na primeira posição, B senta na segunda posição, eu teria aqui para a terceira posição ou C sentando nessa cadeira ou a pessoa D sentando nessa cadeira. Então, eu teria duas possibilidades aqui, certo? Então, lembre-se, eu tenho quatro possibilidades aqui, até agora eu tenho três possibilidades aqui e duas possibilidades na terceira posição. Sentando uma dessas pessoas, por exemplo, se C sentasse aqui na terceira posição, né, a única cadeira que sobrava aí para o último lugar desse sofá seria a pessoa D. Mas se ocorresse de D optar por sentar na terceira posição, quem ficaria na última posição aí seria a pessoa C. isso nessa ramificação aqui, beleza? Ok. Mas se for A na primeira posição e C na segunda posição, para a terceira posição eu teria quais opções? Eu teria ou a pessoa B sentando aqui, ou a pessoa... opa! Ou a pessoa... ou a pessoa... D sentando na terceira posição, tá? Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Veja, se A sentar aqui, C sentar aqui e a gente levar em consideração que a pessoa D opte por sentar na terceira posição, quem sobraria para a última vaga aqui? A pessoa D. Mas se na terceira posição a pessoa D resolver sentar, para a última vaga desse sofá, né, sobraria aí para a pessoa B sentar lá. Ok? Vamos olhar outra possibilidade. Se A sentar na primeira posição e B sentar aqui na segunda posição, ok? Então, para a terceira posição eu teria quais opções? Ou B sentando lá, ou a pessoa C sentando lá. Se B optar por sentar na terceira posição, resta aí a última vaga para a pessoa C. E se C resolver sentar na terceira posição, restaria aí a última posição para a pessoa B, tá? Então, vamos recapitular. Eu tenho quatro possibilidades aqui, né, porque os quatro estariam em pé. Sentando a primeira pessoa eu teria três possibilidades aqui. Sentando a segunda pessoa eu teria duas possibilidades aqui na terceira. E sentando aí essa terceira pessoa, só restaria uma possibilidade aqui para a quarta posição. Então, eu teria quatro, três, dois, um. Ok? Bom, se a gente contabilizar aqui, eu tenho, ó, uma ordem, duas maneiras, três maneiras, quatro maneiras, cinco maneiras, seis maneiras de sentar nesse sofá. Se eu levar em consideração que a pessoa A está sentando aqui, né? Mas nós temos outras possibilidades, é óbvio. E se a pessoa B resolver sentar ali na primeira posição? Aí tudo vai mudar. Porque se B sentar ali, para a segunda posição eu tenho quantas possibilidades? ou A, ou C, ou D. Concorda? Se a gente levar em consideração que A sente aqui na segunda posição, para a terceira posição eu teria quais possibilidades? Ou C senta lá, ou D senta lá. Lembra? Se eu levar em consideração que a pessoa C opta por sentar aqui na terceira posição, resta a última possibilidade para quem? Para D. E se eu levar em consideração que a pessoa D sente nessa terceira posição, resta a última posição para quem? Para a pessoa C. Ok? Mas aí pode ser que B sente aqui e C sente na segunda posição. Aí já abre outras possibilidades, né? Porque se C resolver sentar aqui na terceira posição, eu teria quais opções? Ou A, ou D. Mas se eu levar em consideração que a pessoa D sente nessa terceira posição, quem é que vai sentar aqui na última posição? A pessoa D. É a única que sobra. Mas se a pessoa D resolver sentar na terceira posição, então sobra a última vaga nesse sofá, né? Para a pessoa A sentar lá. Ok? Mas ainda pode ocorrer que B sente aqui e D sente na segunda posição. Tá? E se isso acontecer, para a terceira posição, restam as opções da pessoa A sentar ou da pessoa C sentar. Se eu levar em consideração que A sente na terceira posição, então resta aí a última vaguinha nesse sofá para a pessoa C. Mas se a pessoa C escolher sentar na terceira posição, então quem senta na última posição é a pessoa A. Tranquilo? Então, mais uma vez, eu tenho aí, ó, uma possibilidade, duas possibilidades, três, quatro, cinco e seis possibilidades, sendo que a pessoa B sentando na primeira posição desse sofá. Tá? Então, já fizemos A sentando na primeira posição e já fizemos B sentando na primeira posição. Mas pode ser que a pessoa C escolha sentar na primeira posição desse sofá. E aí, tudo vai mudar novamente. Já não é a mesma sequência, né? Porque se a pessoa C escolher sentar na primeira posição, então, para a segunda posição restam aí a pessoa A, a pessoa B e a pessoa D. Qualquer uma delas pode escolher sentar na segunda posição. Certo? Mas se a pessoa A escolher sentar na segunda posição, para a terceira posição restam aí a pessoa B e a pessoa D. Ok? Se a pessoa B escolher sentar aí na terceira posição, aí quem é que vai sobrar para sentar na última posição? A pessoa D. Certo? E se a pessoa D escolher sentar na terceira posição, sobra aí para a última posição a pessoa B sentar lá, né? Ok. Mas pode ser que venha essa sequência. C sentando aqui na primeira posição, e B sentando na segunda posição. E aí, se isso ocorrer, para a terceira posição restam aí as pessoas A e D. Ok? Se A resolver sentar na terceira posição, para a quarta posição, apenas a pessoa D pode sentar lá. E se D resolver sentar na terceira posição, para a quarta posição, a pessoa A é que deve sentar lá. Tudo bem. Na última possibilidade aí, né? Dessa sequência, nós temos C sentando na primeira posição e D sentando na segunda posição. Se isso acontecer para a terceira posição, nós temos as opções de a pessoa A ou a pessoa B sentar nessa posição. Se a pessoa A optar por sentar na posição 3, aí sobra a pessoa B para sentar na quarta posição. E se for o contrário, se a pessoa B optar por sentar na terceira posição, sobra aí a quarta posição para a pessoa A sentar lá. Ok? Então, mais uma vez, nessa condição aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possibilidades. Isso com C sentando lá. Tudo bem? Já fizemos com A, já fizemos com B, já fizemos com C. Falta aí a última possibilidade. Se a pessoa B resolver sentar na primeira posição. E aí, tudo vai voltar a mudar. Porque aí sobram para a segunda posição as pessoas A, B e C. Ok? Qualquer uma delas poderia optar por sentar na segunda posição. Levando em consideração que a pessoa A sente na segunda posição, para a terceira posição, nós teríamos aí a pessoa B e a pessoa C para escolher quem é que vai sentar nessa terceira posição. Se a pessoa B escolher sentar na terceira, sobra o último lugar para a pessoa C. E se a pessoa C escolher sentar na terceira posição, sobra aí o último lugar para a pessoa B. Certo? Mas se a gente levar em consideração que a pessoa B sente na primeira e que a pessoa B sente na segunda posição, sobraria aí para a terceira posição, nós teríamos aí a pessoa A e a pessoa C. Se A resolver sentar lá, na quarta posição, teríamos a pessoa C. E se C resolver sentar na terceira posição, teríamos aí a pessoa A na última posição. Tudo bem? E, por fim, né? Se a pessoa D sentar na primeira posição e a pessoa C resolver sentar na segunda posição, na terceira posição, teríamos as opções de pessoa A e pessoa B. Se a pessoa A sentar na terceira posição, o último lugar, quem sentaria era a pessoa B. E se a pessoa B sentar na terceira posição, o último lugar restaria para a pessoa A. Tudo bem? Então, pessoal, aqui nós temos uma possibilidade, duas possibilidades, três possibilidades, quatro possibilidades, cinco possibilidades, seis possibilidades. Tranquilo? Vamos recapitular aqui as informações. Quando a pessoa A sentou na primeira posição, nós tínhamos seis possibilidades distintas. Quando a pessoa B sentou na primeira posição, apareceram mais seis possibilidades. Isso também aconteceu quando a pessoa C sentou na primeira posição. Mais seis possibilidades. E agora, se a pessoa D sentar na primeira posição, mais seis possibilidades. Ou seja, seis mais seis dá doze. Doze mais seis dá dezoito. Dezoito mais seis, vinte e quatro. Então, nós teríamos aí um total de vinte e quatro possibilidades. Mas eu quero que você imagine, se você estivesse fazendo um vestibular, por exemplo, ou se você estivesse prestando aí, fazendo aí uma prova de concurso público, por exemplo. Fazer todo esse processo que nós fizemos agora há pouco, levaria muito tempo. E tempo na hora de uma prova como essa, de um vestibular, de um concurso público, tempo é muito, muito precioso. Então, quanto mais a gente conseguir resolver uma questão como essa, de uma maneira lógica, de uma maneira mais prática, mais rápida, e que nos dê segurança para encontrar o valor correto, melhor. Então, para isso, vamos pensar na seguinte forma. Vocês lembram que eu falei que, para a primeira posição, nós teríamos quatro possibilidades. Lembra? As quatro pessoas estavam em pé, e qualquer uma delas poderia sentar na primeira posição, certo? Quando a gente foi para a segunda posição, tendo em vista que a primeira pessoa já tinha sentado aqui, então, nós teríamos três possibilidades aqui para essa segunda posição, certo? Tudo bem. Se a segunda pessoa sentar aqui, nós teríamos duas pessoas em pé, duas possibilidades aí para sentar na terceira posição. E, quando essa terceira pessoa sentasse aqui, nós teríamos apenas uma possibilidade aqui, para a quarta posição, correto? Então, você vai concordar comigo que, se a gente for resumir essa história, primeira posição, quatro possibilidades. Tudo bem? Segunda posição, nós temos aí três possibilidades. Tranquilo, pessoal? Para a terceira posição, nós teríamos aí duas possibilidades. E, para a última posição, nós teríamos aí apenas uma possibilidade. Foi o que a gente falou. Então, se eu fizesse uma multiplicação aí desses valores, quatro vezes três, vezes dois, e vezes um, nós teríamos aí um resultado igual a 24, porque quatro vezes três dá doze, doze vezes dois dá vinte e quatro, e vinte e quatro vezes um dá vinte e quatro. Os mesmos vinte e quatro que nós encontramos fazendo todo aquele processo, de linhazinha e tal, quem senta aqui, quem senta na terceira, quem senta na quarta e tal. Então, ali, a gente perde muito tempo fazendo aquela sequência. Então, vocês podem sim usar essa lógica aí de chegar a esse raciocínio, de usar esse raciocínio e chegar aí o resultado de forma mais prática e mais rápida. Ok? Vamos olhar aí um segundo exemplo. Olha isso. Juliana possui apenas quatro blusas e três saias. De quantas maneiras diferentes ela pode se arrumar com essas sete peças de roupa? Então, pessoal, mais um probleminha aí, né? Vamos pensar. Então, a gente sabe que essa menina aí, ela tem quatro blusas e três saias. Tudo bem? Então, o que é que eu fiz? Eu chamei aí de blusa número um, blusa número dois, blusa número três, blusa número quatro. E como ela tem três saias, né? Eu chamei aí de saia número um, saia número dois e saia número três. Ok? Tudo bem. Então, ó, eu construí aqui uma tabelinha para a gente entender melhor. Observe. Nessa tabela, a gente tem aqui as quatro blusas e as três saias aqui nessa coluna. Então, vamos fazer aqui algumas combinações, né? Pode ser que essa menina opte por vestir aí a saia um com a blusa um. Fazer essa combinação. E é uma possibilidade. Ela pode escolher fazer isso. Mas ela pode escolher a saia um com a blusa dois. É uma chance. Não é? Nós estamos aí em busca de todas as possibilidades. Então, ninguém pode escapar. Mas ela pode escolher aí a saia um com a blusa três. Também é uma nova possibilidade, né? Ela também pode escolher aí a saia um com a blusa quatro. É possível que ela faça essa escolha. Mas se a gente levar em consideração a saia dois, ela pode optar a saia dois com a blusa um. Também é possível. Ela pode optar a saia dois com a blusa dois. É outra chance. Saia dois com a blusa número três. E, por fim, ela pode optar também, levando em consideração a saia dois, né? A saia dois com a blusa quatro. Mas nós temos outra possibilidade. Se ela usar a saia três, aí ela pode fazer a seguinte combinação. Ela pode usar a saia três com a blusa um. Mas ela pode usar a saia três também com a blusa dois. Pode usar a saia três com a blusa três. E, finalmente, ela pode usar a saia três com a blusa número quatro. Tá? Então, nós temos aí uma tabelinha que expressa todas as combinações possíveis em que essa menina pode fazer essa escolha. Tá? Então, nós temos aqui três possibilidades em relação às saias, né? E nós temos aqui quatro possibilidades em relação às blusas, né? Então, ao invés de fazer essa tabela, eu poderia, sabendo que ela tem três saias e quatro blusas, eu poderia, então, fazer aí um produto, né? Três vezes quatro igual a doze possibilidades. Você pode contar aqui na tabelinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. De fato, são as doze possibilidades encontradas, tá? Então, recapitulando aí, né? Essa maneira aqui, você chega também na resposta, é claro, mas você perde um pouco mais de tempo, né? E aqui, a gente chega de forma mais prática e mais rápida aí no três vezes quatro igual a doze. Tudo bem? Vamos lá agora, né? Colocar em prática o que nós aprendemos até agora, tá? Então, você pode usar as duas maneiras, certo? Vamos lá, aquecer? Vamos lá. Primeiro desafiozinho aí pra você, ó. Dá uma refletida nas informações desse problema, tá? Analisa as casquinhas de banana, vai com calma e tenta resolver esse problema. Olha o que ele diz, ó. Maria tem cinco blusas e duas saias. De quantas, olha, é, de quantos modos diferentes, né? Ela pode se vestir com a me, com essas roupas. ó, Maria tem cinco blusas e duas saias. De quantas maneiras ou de quantos modos diferentes, né? Seria assim. Ela pode se vestir com essas roupas. Então, dá uma pausazinha nesse vídeo aí e tenta resolver esse desafio. Vai lá. E aí, resolvou o desafio? Vamos ver? Vamos ver se você acertou? Olha de novo aí o que o problema diz. Maria tem cinco blusas e duas saias. De quantos modos diferentes, né? De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir com essas roupas. Então, pessoal, o que é que eu vou observar aqui, né? Eu percebo que essa Maria, ela tem cinco blusas e duas saias. Então, ela vai fazer várias combinações aí e ele quer o número total de combinações necessárias aí, né? que a gente pode obter para que essa menina se vista, certo? Então, vamos lá. Sabendo que ela tem cinco blusas e duas saias, eu posso fazer aí o princípio multiplicativo que é muito mais prático, né? Ó, cinco vezes dois, né? São cinco blusas e duas saias. Cinco vezes dois igual a dez maneiras distintas, ok? Então, aí, Maria tem dez maneiras diferentes para se vestir usando essas peças de roupas aí. Tranquilo? E aí, você acertou? Vamos, então, para o segundo desafio. Dá uma olhadinha aí, ó. Em um baile, há doze moças e oito rapazes. Quantos casais diferentes podem ser formados? Então, pessoal, a gente sabe que dá para fazer um monte de combinações aí nesse problema, né? Então, vamos imaginar aí que esses casais estejam dançando. Então, se eles começassem a permutar entre si, a trocar casais, ah, vou dançar com você agora, vem para cá, tal. Todo mundo fosse trocando de casais aí em danças, né? Quantos casais diferentes a gente poderia formar? Tá? Então, claro, você poderia fazer uma tabelinha de combinação, mas aí a gente pode usar também o princípio multiplicativo, né? Então, sabendo que nós temos doze moças e oito rapazes, bastaria, então, você multiplicar aqui doze vezes oito, ok? Doze vezes oito é igual a noventa e seis. Então, esse seria o número total de casais que podem ser formados aí com essas pessoas. Beleza? obrigado aí pela presença nessa primeira aula, tudo de bom, nós nos encontramos aí na próxima aula. Tchau!